Fala, galera! Hoje no nosso programa a gente vai entrevistar uma pessoa que todo mundo aqui conhece, o divo Lucas Oliveira, bailarino, dançarino e DJ também, né? Então, Lucas, conta um pouco pra gente como é que foi que começou essa sua carreira na área da dança. Então, eu não atuava na área da dança, né? Eu jogava handball. Sério? Eu estudava numa escola que era só pra atletas, que ofereceram uma bolsa pra mim pra poder estudar lá e competir em meus campeonatos pela escola. Tem um super amigo que dança já há muito tempo, que eu comecei a matar os meus treinos pra ir ver ele dançar. E a turma precisava de meninos pra dançar. Então, eu meio que me ofereci, porque desde pequena eu sempre gostei da dança, ficava pegando vídeos da Bey, da Beyoncé no YouTube, da Britney, de todas, né? Aí eu comecei a entrar nessa turma, assim, de intruso, sim, porque precisava mesmo. Quando eu entrei, eu não saí mais. Eu larguei o esporte, saí da escola, fui pra outra escola pra mim poder conciliar com a dança, os horários da dança. E entrava na academia meio-dia e saí às 10 da noite. Então, você era atleta antes de virar dançarino? Isso, isso mesmo. Tu acha que isso te ajudou na parte da dança, você já ter esse histórico com o esporte? Sim, talvez, mas porque eu acho que são coisas meio, totalmente diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. Mas eu gostava sempre dos dois, até hoje eu tento conciliar. Tipo assim, hoje em dia eu não consigo mais jogar handball. Mas tem peladas que se puder aí eu encontrar os amigos velhos, eu vou conciliando a minha... Agora, porque agora eu tô dando aula, agora eu faço show também, então o tempo é meio difícil. Então, sua vida mudou completamente, né? Desde que você largou o handball pra dança, é... Completamente, completamente. Outra vida. Quando eu tinha handball, eu atuava só pra praticar, né? Quando eu comecei a dançar, eu vi que poderia me levar a outros caminhos que eu pudesse trabalhar dessa forma. E era uma forma que eu gostava muito. E eu busquei muito por isso e hoje em dia eu tô trabalhando com isso, graças a Deus. E é uma oportunidade incrível trabalhar com ela, porque eu acabo viajando... Eu já viajei o país todo, praticamente. Conheci culturas, lugares, pessoas, músicas totalmente diferentes de onde eu moro. E isso é muito bom. Você chegou a se apresentar no Rio Top Pop ainda antes de decidir se tornar bailarino profissional, né? Sim, aham. E como é que foi que você decidiu realmente, não, eu vou me dedicar profissionalmente a viver de dança? É, quando surgiu o convite pra mim poder integrar o balé da Anitta, foi quando ela explodiu, assim, de uma hora pra outra. Então ela fazia muito show. Então eu ficava praticamente um dia da semana em casa. O resto dos dias eu tava sempre viajando. Então eu não tinha tempo de conciliar mais nada. Então eu comecei a trabalhar justamente só pra isso. Eu amadureci muito mais, porque eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu devia ter uns 18 anos quando eu comecei a dançar com a Anitta. Como é que foi que te descobriram, assim, como é que surgiu esse convite pra ir dançar com a Anitta? Eu tinha um grupo que dançava, que era um composto por somente gays. A gente tentou botar isso no mercado pra... Sendo diferente mesmo, porque a gente via referências lá de fora que tinha um grupo gays que fazia um sucesso. E a gente tentou botar isso. No começo foi muito difícil, né? Porque tem as barreiras de preconceito e tudo mais. A gente dançava de shortinho, a gente dançava de salto, dançava de cropped. Rolou muito preconceito? Muito. Mas aí, desde o primeiro momento que a gente fez uma apresentação num festival nacional aqui no Rio, o nosso grupo foi conhecido. E através desse conhecimento, um dos integrantes foi convidado a ser coreógrafo da Anitta. E a Anitta viu o meu vídeo que eu tava fazendo o movimento daquela de perna aberta. Aí, a partir do momento que esse menino que dançava comigo começou a coreografar ela, e ele me introduziu junto com ele dentro do projeto, aí foram formados os dois bailarinos da Anitta masculino, que era eu e, na época, o Daniel Lourenço. Que hoje em dia é o coreógrafo da Ludmilla. E profissionalmente, assim, na dança, como é que você enxerga essa sua trajetória e evolução pessoal? Desde a época que você dançava lá no Rio Top Pop, ensaiadinho com seus amigos, a hoje em dia, que você é realmente um bailarino profissional. No começo, quando eu entrei no palco, assim, era bizarro pra mim ver tanta gente me olhando e eu tinha que dançar, né? Mas com o tempo eu fui ganhando e, hoje em dia, eu sinto saudade. Se eu ficar um final de semana, assim, dançado, se eu subir num palco e ver uma multidão, eu sinto muita saudade. Vicia, né? Vicia. É um personagem. Eu, no palco, sou uma pessoa e fora do palco, sou totalmente diferente. Totalmente. Eu pisei no palco, meu olho já é diferente, meu andar já é diferente, minha mão já é diferente, meu ombro já é diferente, tudo é diferente. Sério? É Sasha First. Exatamente, quase isso. A Anitta, como você falou, ela introduziu essa dança com gays, salto e tudo. Você disse que, na época do seu grupo, você sofreu muito preconceito. Sim. Você acha que a Anitta ajudou a quebrar esses preconceitos? Totalmente. Ela é uma pessoa muito inteligente, sabe? Se ela vê que acha que vai funcionar, ela vai apostar recebendo críticas ou não. No começo, a gente teve críticas, sim, porque não é normal pra sociedade botar duas pessoas dançando com um artista no palco, sendo gays e dançando feminino. Pra muitas pessoas é diferente e pra muitas pessoas também é super legal. Hoje em dia, graças a Deus, o mundo homossexual, né, tá muito mais introduzido na sociedade. Popularizou, né? Totalmente. Já é normal, praticamente, hoje em dia. Você vê o Pablo Vittar, que faz super sucesso e é drag queen, que todo mundo ama. E não liga se ele é homem ou se ele é mulher. Ele é um artista. O Pablo, a Pablo, não importa. Exatamente, ele é um artista. Como é que é trabalhar com a Anitta? Como é que é ela como pessoa? Ela é incrível, ela é uma pessoa muito inteligente. Assim como qualquer um, tem as suas horas de ser uma pessoa nervosa, feliz, tá com bom humor, não tá com bom humor, mas acima de tudo ela é maravilhosa, não tem o que reclamar dela. É uma excelente patrô, uma excelente amiga. Dá pitaco em tudo que é referente ao trabalho dela. Ela sempre gosta de dar um dedo dela, porque ela acha que vai dar certo. E micão, assim, já teve algum que te envolvesse? Micão que você nunca esquece? Um super micão. A gente fazendo um show, o Chá da Alice, aqui no Rio. Eu fui fazer o quadro de oito, que era o número do show. Quando eu me dei conta, a Anitta estava gritando pra mim desesperadamente, como se tivesse algo errado. Mas eu não percebi que minha calça estava rasgada, enorme, com um ronco gigantesco, e minha cueca era vermelha. Fica de ter na sua, vai! Mas para a gente em oito, mas para a gente... Ah! Ah! Não tem nada! Não tem nada! Ai, não foi! Foi! Vai tomar, chega! Eu não pensava. Hoje em dia, se eu faço short, eu faço show com um shortinho preto no baixo. Se tivesse de short preto, você acha que não ia dar pra ver? Não, não ia dar, com certeza. Aí depois disso, você nunca mais usou cueca vermelha, hein? Nunca mais! Hoje em dia, eu faço show, todos os shows e todos os trabalhos que eu faço, eu estou com um shortinho preto no baixo. E você já viajou vários lugares, assim, diferentes, né? Fazendo turnê. Tem algum, assim, que foi mais marcante, que você nunca imaginou que iria, que você mais gostou de ir? Eu já passei um final de semana super incrível no Acre, que foi o lugar que eu jamais pensaria que eu pudesse ir. Mas eu passei um final de semana lá fazendo show, foi incrível. Também pude conhecer Orlando, a Disney, que foi maravilhosa. Um sonho, né? Um sonho. E recentemente, a gente foi fazer show no Sul, que era um estado de visa com o Uruguai. E eu perguntei na recepção pra moça onde que era o Uruguai, e ela falou, ah, três quadras daqui. Aí eu fui literalmente andando. Quando eu me dei conta, que eu falei assim, gente, não vai chegar nunca esse lugar, Uruguai, vai do Uruguai. Eu não me dei conta, as lojas, as placas, as pessoas, já ninguém mais falava português. Tudo em espanhol. Tudo em espanhol. As lojas tudo em espanhol. Até hoje, se eu tô num lugar que eu sei que eu não vou poder estar nele novamente, nem tão cedo, eu dou uma volta, nem que seja no quarteirão, pra falar que eu conheci o lugar. Aproveitar, né? Eu tenho que aproveitar, literalmente. Por isso que eu fiz isso. Eu fui no Uruguai, joguei no cassino. Quais são os seus projetos agora, pro futuro? Quais são os seus planejamentos? Tem coisa aí fora da dança? Tem, graças a Deus. Muitos projetos, porque um dia eu vou ficar muito rico. Quem que eu tô brincando? Quem der, né? Se Deus quiser. Mas eu tô com uns projetos novos, um projeto de ser DJ performático, que a partir de um convite que surgiu pra uma boate que eu amo, de paixão, que é a Victoria House, lá de Brasília. Esse projeto é super incrível. E quando eu fiz lá, sem saber apertar o play, o stop e o pulado, eu falei assim, nossa, super vai funcionar. E quando eu voltei pro Rio, muitas boates do Rio me chamaram, perguntando se eu fazia realmente esse trabalho. Aí eu falei assim, nossa, gente, eu preciso fazer isso. Aí eu comecei a estudar, comecei a ter aula de DJ, tô organizando tudo direitinho, botei balé pra dançar comigo. Vai ter balé junto? Vai ter balé, porque eu não deito. E você também vai dançar ou só o seu dano? Sim, lógico. Lógico. O projeto de eu ser DJ é justamente esse diferencial, de um DJ não ficar atrás da mesa de som, apenas tocando, levantando a mão e animando a galera com a música. Mas eu quero animar o pessoal com a música e com a dança. Quando eu fiz isso em Brasília, super funcionou, o pessoal amou. Eu fui anunciado, parecia que era um show meu, o Luquinha está pronto. Aí eu, meu Deus, sou eu. Aí eu entrei num palco, fiz uma entrada e pintei. Aí eu tô com esse projeto aí pra frente, que eu espero que dê super certo. Como é que é que você vai fazer com a perna? Vai fazer no palco? Vou fazer assim, ó. E você é a prova viva de que se a pessoa se dedicar, se ela realmente quiser e lutar por isso, a pessoa consegue realmente viver da dança, da arte. Então dá um conselho aí pro pessoal que sonha em conseguir esse espaço, em conquistar isso. Eu desde sempre fui muito dedicado, eu fazia aulas o dia inteiro. Chegava horas antes pra ficar me alongando, porque eu não tinha metade do alongamento que eu tenho hoje em dia. Então eu busquei mesmo, eu procurei fazer isso que eu faço. E fazia aula, estudar, técnica, movimento. Porque não é qualquer pessoa que hoje em dia faz uma coreografia que se titulariza como coreógrafo ou como professor. Eu acho que tudo tem que vir com uma bagagem de estudo, de aula. Não é do nada, né? Não é do nada. Nada vem do nada. Ah, acordei, hoje eu vou coreografar Beyoncé, Crazy Love. E vou dar aula. Não é assim, né? Não é assim, não é assim. A pessoa tem que estudar mesmo, estudar, entender, pra sim poder passar adiante. Então manda um recado ali diretamente pro pessoal do Rio Top Pop. Gente, então, se dediquem. Se vocês querem isso pra vida de vocês, corram atrás, busquem. Não é difícil, pode parecer, mas não é. Se dediquem que o sucesso é garantido. Obrigada, Lucas. Eu acho que seus conselhos realmente vão ajudar muito a galera aí que sonham em chegar a um lugar tipo o que você conseguiu conquistar hoje. Manda um beijo aí pro pessoal, Lucas. Beijo, galerinha. Tchau, obrigada.